Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Bento XVI fez uma declaração contra a ideologia gay, de gênero, etc, qual deixou as pessoas um pouco de cabelo em pé. Aliás, já de começo, deixo claro, se você veio aqui num vídeo falar que o Bento ainda é papo, etc, sabe que você é um excomungado herege, não quer esse tipo de pessoa por aqui. O Bento XVI comparou esta ideologia ao anticristo e ele fala totalmente a verdade. É um tendão da ideologia nefasta, qual quer tirar a família da rota certa. Essas pessoas que querem normativizar ideologia de gênero, etc, são pessoas que servem ao anticristo mesmo. Ele até comenta que o espetáculo das reações vindas da teologia alemã é tão equivocado e mal intencionado que ele nem prefere falar sobre isso. E também falou que está sendo perseguido, calado, mas ele não quer, digamos que, revelar os motivos, porquê e tudo mais. Nós vemos que esse pessoal, ideólogo, realmente quer calar os outros, seja de direita ou esquerda. Esse povo de ideologias sempre quer meter as suas ideias acima do que Deus pede. Essas ideias antinaturais deveriam ser execradas à sociedade. Infelizmente, tem muitas pessoas que caem nisso, na idolatria de ideologias e políticos. É o que vemos aqui também no Brasil. Temos em vista há um tempo um tanto quanto conturbado, ainda mais nessas questões, onde faculdades são, digamos que, domadas por esses cães raivosos, ideólogos, partidários, idólatra de político, etc. Onde poderemos ser católicos, afinal? Todos são perseguidos e todos, mesmo que esbocem o mínimo que for de coesão com a igreja, coesão que a doutrina prega, as pessoas caem matando, etc. É o caso de Bento XVI. Podemos ver também quando o Papa Francisco falou contra a ideologia de gênero. Muitas pessoas caíram matando na dele, pessoas que viviam dizendo que o Papa está conosco, etc. E viram que ele nada tem de globalista, acabaram com um queixo no chão e difamando o Papa, etc. Aquela coisa toda que nós vemos na Globo, que nós vemos nessa grande mídia. A grande mídia não propaga o que de fato o Papa disse, o Papa Francisco. E também no tempo em que Bento XVI era Papa, ela vivia também o difamando e coisas que ele falava aspiradamente. Contra essas ideologias, ela não falava. E se falasse, era para criticar, meter no pau, etc. E em seu tempo de papado, Bento XVI também foi dado como comunista por esses sismáticos, etc. Vemos a ação do demônio dos dois lados, do lado extremista, da esquerda e da direita. Esses dois lados que nada tem a ver com a verdade. Só serve mesmo a ideologias, a Satanás e todo o seu covil de demônios. Que Nossa Senhora e Deus nos livre destes demônios nefastos ideólogos. Maria sempre. Amém. 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 Amém.